Quando tudo isso passa Eu quero te beijar Como a primeira vez Quando tudo isso passa Eu quero passear No parque ao entardecer Quando tudo isso passa Eu quero me importar Muito mais com você Quando tudo isso passa Não vou despediçar Chances que eu não sei se voltam Dias que não sei se vão brilhar Vidas que não sei se vão cruzar Meu caminho Outra vez Devemos ter mais momentos com os amigos Devemos ser sempre muito agradecidos Devemos dar mais valor aos que nos cercam Mais valor nos dias que nos restam Devemos ter mais momentos com os amigos Devemos ser sempre mais agradecidos Devemos dar mais valor aos que nos cercam Mais valor nos dias que nos restam Tudo vai passar 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 E aí